Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt A modernidade de um povo também se constrói a partir da tradição. Que o digam os países nórdicos, cujo design é hoje uma referência à escala mundial. Neste sentido, a Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto desafiou mais uma vez a Comunidade Artística e Académica Nacional a reinterpretar a identidade deste território da região centro com 20 municípios e 5 mil quilómetros quadrados. Desta feita, a proposta envolve instituições de ensino superior com oferta formativa na área do design, as quais se vão debruçar sobre algumas das 27 aldeias que fazem parte da rede gerida pela ADX Tour. Inspirando-se na arquitetura popular, nos saberes e ofícios tradicionais ou nos artefactos do cotidiano rural, os jovens designers são convidados a criarem novos serviços, objetos e linhas de produtos que se destaquem por uma visão global ou pela sustentabilidade ambiental. Vamos distribuir estas nove escolas por nove aldeias. Serra da Luzã, Serra do Açor, todo o Val do Zez e Tejo-Careza. Aos alunos e aos docentes, aquilo que lhes é pedido é que se foquem na realidade, que convirjam connosco naquilo que são os desafios que estes territórios enfrentam e que nos possam ajudar a conciliar todas as áreas científicas que possamos convocar, antropologia, ecologia, biologia, geomorfologia, economia, e que a partir do design nos possam ajudar a desenhar e a redesenhar bens e serviços que sejam capazes de comunicar essa autenticidade e a singularidade no espírito destes lugares. A aldeia das 10 de Janeiro de Cima e Martim Branco são as povoações atribuídas à Universidade da Beira Interior e aos Politécnicos de Castelo Branco e da Guarda, ficando aqui ao Afreguesia do Fundão, a cargo do Departamento de Modo e Têxtil da Exarte. Para além do Politécnico do Cave do Idoave, na iniciativa coordenada por Aveiro, participam ainda as Universidades de Évora e do Algarve, bem como o IAD, as Escolas de Artes e Design de Matosinhos e das Caldas da Rainha, e a Escola Universitária das Artes de Coimbra. Em maio, os resultados obtidos irão servir de monte às aldeias do Xisto na edição de 2015 da EUNIC, Feira Internacional de Artes Aplicadas e Design, onde Portugal é o país convidado. A agricultura lusitana é o tema de um projeto que visa reinterpretar a paisagem de uma região hoje desertificada e em que esta prática ancestral moldou não só os seus habitantes, mas também os objetos que importa resgatar para as necessidades e gostos do presente, utilizando quer a informação recolhida ao longo das últimas décadas pelos antropólogos, quer os instrumentos digitais com que agora se constroem a imagem e o imaginário destes lugares. Esta amostra está na continuidade de dois outros projetos anteriores, do projeto Água Musa e do Health for Craft, e vamos nos apresentar, não só nesta feira em Casa Rua, mas também no dia 10 de junho, em Estrasburgo, portanto no dia de Portugal. E este enfoque na agricultura é porque é a partir da agricultura que nós começamos a construir verdadeiramente a nossa cultura de recoletores. Tem a ver com a memória, com a identidade de um povo, e que se tem que refletir nos novos objetos, numa dimensão eventualmente mais conceptual, mais tecnológica. Temos que perceber a nossa materialidade, temos que ir à materialidade ancestral e tentá-la requalificar para ter um uso contemporâneo. Das iniciativas realizadas ficam as peças e parte do artesanato à venda nas lojas da ADX Tour, portfólio onde se reflete a perspectiva estética utilitária não só dos artistas e designers envolvidos, mas também a dos novos residentes nacionais e estrangeiros que se têm vindo a fixar no território, propondo olhares diferentes sobre povoações, desde sempre ligadas ao rio Zezer e ao xisto das encostas que o circundam. Depois do encontro inicial entre professores e alunos, em outubro na Barroca, e da troca de ideias com as equipas já no terreno, até fevereiro prossegue o desenvolvimento dos conceitos e das propostas nas áreas do design gráfico ou do design de equipamento. O projeto termina a 20 de março com a apresentação pública dos protótipos finais na Universidade de Aveiro.